E estamos de volta, olha gente, Djalma Leite, presidente da Federação Alagoa de Radebol, chamou a equipe do esporte campeão para acompanhar a seletiva sub-13 e sub-15 de basquete e banca para os jogos escolares. Veja! O ginásio do Sesc recebeu a Copa Escolar Sub-15 e a seletiva de basquetes 3x3. Dezenas de atletas e equipes marcaram presença neste evento esportivo, que é a oportunidade de desenvolver as habilidades na modalidade. A equipe do esporte campeão marcou presença no evento e conversou com Djalma Leite, presidente da Federação de Basquetebol de Alagoas, que explicou com mais detalhes como funcionou a competição e a seletiva. Isso, a Copa Escolar e a seletiva. A Copa Escolar Sub-13 e Sub-15, que a gente tem até de estar formando os futuros atletas de basquete 3x3. E a seletiva Sub-18 e Sub-23 de adulto, cujos os primeiros colocados vão disputar, que vai ser aqui em Maceió, 30, 31 de agosto e 1º de setembro, a fase Nordeste, que os primeiros colocados dessa etapa aqui de Maceió vão representar o nosso estado com representantes dos demais estados do Nordeste. Aqui o que está rolando nessa seletiva é o basquete 3x3, a seletiva? Isso, é o 3x3, que na Olimpíada passada entrou como esporte olímpico e está sendo muito difundido no Brasil pela Confederação Brasileira. E Alagoas também está acompanhando esse crescimento e promovendo aqui essa competição. A jovem atleta Rosa Morena participou da Copa Escolar e falou da experiência de competir com meninas de outras escolas. Isso tudo aqui a gente está evoluindo cada vez mais e treinando muito para o nosso foco que seria o Geal, que é o Geal, que seria em julho, por aí. E é isso, a gente está treinando muito para que a gente consiga conquistar o primeiro lugar no Geal e quem sabe pegar um Gebs. A seletiva é a oportunidade dos atletas mostrarem seu desempenho em busca de uma vaga para competições maiores. Júlio de Gol joga como ala e vê no basquete 3x3 a chance de crescer na modalidade. Ele vem se dedicando bastante para segurar sua vaga. Isso, é uma seletiva estadual, onde o top 2 de cada categoria ele se classifica para a etapa regional. Então a gente joga na etapa regional e também lá o top 2 da etapa regional se classifica para o nacional. Então é um primeiro passo importante, a gente garantir a nossa vaga para de lá a gente ir construindo o trabalho da gente e chegar no objetivo final que é o nacional. E qual a sua expectativa? Eu sei que existem muitas expectativas, mas como é que vocês têm treinado? para ficar nivelado com outras regiões, com atletas de outras regiões? O nosso projeto vem se solidificando cada vez mais. Já é o nosso segundo ano do projeto. Então o elenco tem se mantido basicamente o mesmo. Então o entrosamento, o engajamento da gente já está cada vez mais forte. A gente tem a parte física, a parte técnica, a tática. Então a gente treina para que na hora do jogo esteja da forma mais tranquila possível para a gente. Djalma Leite, muito obrigado. Olha, Deise, você é demais. Você tem dado muito orgulho ao esporte campeão. Vocês não sabem, Deise foi mais uma vez campeão. Parabéns, saiba que nós temos muito orgulho de você. Viu, Deise? Olha, gente, sem perder tempo, o esporte campeão foi até o ginásio do Colégio Fantástico no Benedito Bentes. Lá aconteceu um amistoso, cara, do CRB e do Projeto Império de Handball. Foi no ginásio de esportes do Colégio Fantástico que o amistoso aconteceu entre o CRB e a equipe do Projeto Império. O Projeto Império hoje é uma identidade. Ele corresponde a uma necessidade da sociedade Benedito Bentes, da Silêncio Ramos, parte alta, em ocupar o seu jovem, em ocupar a comunidade com prática esportiva. Então ele está entrando no seu quarto ano de existência, numa ideia fomentada não só de participar de competições, e sim de ocupar essa comunidade. Estimular o esporte tem sido a garantia de desenvolvimento social, tarefa do esporte campeão. Então a gente hoje tem um espaço fornecido e apoiado pelo vereador Eduardo Canuto e alguns parceiros, na qual a gente, dentro desse espaço, a gente ocupa meninos à tarde, à noite, final de semana. E nessa ocupação o menino tem que ter rendimento escolar. Então a família nos dá a confiança e a gente dá o retorno de um cidadão, de uma menina, de um garoto, que amanhã vai ser um adulto, que vai somar, vai contribuir. Nesse jogão, logo se vê o nível das atletas lá em cima. Agilidade, técnica e muitos gols. Vale lembrar que esse amistoso tem a sua relevância por ser responsável pela preparação para o início da temporada. Elas estão se preparando para o Campeonato Alagoano e para outras competições. E esses amistosos são muito mais, muito importantes para o desenvolvimento delas até a competição. Por lá, conversamos com o David Figueiredo, técnico da equipe do CRB. A gente tem essa parceria com os treinadores do Império. E também não deixa de ser uma parceria através do próprio Eduardo Canuto, que também nos ajuda através do esporte campeão em ambos os projetos, tanto do CRB quanto do Império. E isso só faz com que o Handebol Alagoano cresça. Pois é, Eduardo Canuto. E o que ficou claro foi o seguinte, que termos como desenvolvimento social e parceria fazem parte desse contexto, do contexto do crescimento do Handebol Alagoano. Baracho, valeu, muito obrigado. Sempre fazendo excelente matéria. Olha, queria mandar um abraço para o Isaac. Outro para o David, que é o técnico do CRB. Ambos foram os técnicos desse amistoso. E também é o nosso presidente do projeto do Império, o Ed Mills. Valeu? Vamos a um intervalo comercial em um peca no próximo bloco. Karate. Kyokushin e Shotokan. Voltamos já.